E aí pessoal do Câmera Escura, tudo bom? Meu nome é João Sulimeu e hoje nós vamos falar sobre o filme Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta traz Regina Cazé como Val, uma empregada doméstica que, como tantas outras antes, veio do Nordeste para São Paulo para procurar uma vida nova. Ela já trabalha há muitos anos para uma família rica do bairro do Morumbi, em São Paulo, e ela é tão de casa que ela é praticamente uma segunda mãe para o filho do casal dos patrões, que é o Fabinho. A rotina de todos muda quando a filha de Val, que chama Jéssica, vem do Nordeste para São Paulo para prestar vestibular. Ela é uma garota independente, segura de si, e que não vê com bons olhos o modo como a mãe é tratada na casa da família rica. A garota chega e, em vez de ficar no quartinho de empregada com a mãe, ela acaba ocupando um quarto de hóspedes da casa, ela abre a geladeira, ela entra na piscina. Para complicar ainda mais as coisas, ela começa a atrair a atenção do dono da casa, o Carlos, que é interpretado pelo Lourenço Mutarelli. O filme é escrito e dirigido por Ana Muilaert, que é uma experiente diretora brasileira já, que já fez filmes como Durval Discos, E Proibido Fumar. A principal coisa que eu gostei desse filme é que ele consegue escapar da maioria das armadilhas comuns dos filmes brasileiros, do tipo, ele não tem nenhum narrador em off, que é bastante comum, sabe? Aquele tipo de narrador que fica explicando tudo, tim-tim por tim-tim. Teria sido muito fácil colocar um menino como narrador da história, e começar assim a falar, Ah, tudo mudou quando Jéssica mudou para casa, sabe? Esse tipo de coisa. O filme não tem narração, o roteiro é bastante sóbrio, sério, quando precisa ser, engraçado quando precisa ser. Outra coisa, teria sido muito mais fácil copiar aquele recurso de novela, sabe? Do núcleo rico e do núcleo pobre. Teria sido muito fácil colocar Regina Cazé junto com aquele pessoal, assim, bastante caricato da favela. Outra coisa legal, é bom ver São Paulo no cinema também. O filme é passado em São Paulo e não no Rio de Janeiro. Falando em Regina Cazé, ela está absolutamente irreconhecível, no bom sentido. A ponto, ela está tão bem interpretando a personagem, a ponto de eu ter esquecido que era a Regina Cazé. Você olha para ela e você não vê a Regina Cazé, você vê a Val. O roteiro é muito bom, bastante realista, o modo como os personagens falam, a Regina Cazé principalmente, o modo como as frases dela são muito boas. A única coisa que eu senti um pouco, assim, é que a família rica me pareceu muito caricatural. Eu achei que quiseram fazer uma caricatura da família rica. Por exemplo, o pai, que é o Carlos, ele não faz nada, ele acorda às 11 horas da manhã. A única coisa que você vê que ele fez na vida são os quadros que ele pintava, mas, assim, ele não faz nada da vida, ele vive de uma herança que veio do pai. A mãe, eu nem sei direito o que faz, ela sai para trabalhar, mas aparentemente é uma dondoca. Tem uma hora que ela dá uma entrevista para a TV, sobre estilo, né? Mas é uma dondoca. O filho é aquele adolescente alienado, que fuma maconha o tempo todo, etc. Então, assim, eu acho que o filho poderia ter passado a mensagem da mesma forma, se mostrasse uma família, que no Brasil, a não ser a classe política, que não faz nada, se fosse uma família de políticos, eu poderia entender. Mas, assim, no Brasil, a maioria das pessoas, tanto ricos quanto pobres, precisam trabalhar, acordam às 6 horas da manhã, vai trabalhar. Eu acho que teria sido, inclusive, mais realista para mostrar a alienação entre mãe e filho, entre a Bárbara e o menino, o Fabinho, teria sido até mais realista, se a mãe fosse uma advogada, que trabalhasse fora o tempo todo. Que Horas Ela Volta é um filme extremamente feminino, tocante. Ele é feminino, inclusive, na produção, a roteirista e diretora é uma mulher, a direção de fotografia é uma mulher, a produção é uma mulher, a edição é uma mulher, um filme bastante feminino. E eu vou dar 4 estrelas para o filme. Aliás, como é um filme, me surpreendeu tanto, vamos lá, vamos dar 4 e meio para Que Horas Ela Volta, ok? E você, o que você achou? Você assistiu? Se não viu ainda, vai assistir. Deixa um comentário aqui no YouTube, aqui nos comentários, dá um like aqui para nós. Se quiser, se inscreve então no meu canal para seguir os meus vídeos, ok? Meu nome é João Solimeu, a gente fica por aqui. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma